Vocês estão cansados de preparar o frango sempre da mesma maneira? Então fique comigo que eu vou te ensinar a fazer um delicioso filé de frango recheado! Se inscreva no canal e compartilhe essa receita! Pempere 4 filés de frango. De um lado, passe sal. Do outro, espalhe bem 4 colheres de sopa de mostarda. Adicione a fatia de mussarela em cima do filé, na parte com mostarda. Enrole como se fosse um rocambole. Todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição. Regue com azeite e coloque mais alguns pedaços de mussarela por cima dos rolinhos de frango. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus, até que o frango asse e o queijo derreta. Cerca de 30 a 40 minutos. Agora vamos experimentar, né pessoal? Olha o brilho que ficou nossos filés. Pode ser servido também com arroz e também eu vou dar uma sugestão. Você pode estar recheando com uma cenourinha raladinha, presunto e queijo também vai super bem. Vamos ver como ficou. Nossa, tá um cheiro, um cheiro isso daqui. Pega com um pouquinho de arroz. Pessoal, a mostarda. Nossa, caiu super bem. Pessoal, então por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like, hein? Beijos! Tchau! 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 Obrigado.